Aqui é o bolinho que as meninas fizeram para a Laika. É tudo com alimentos que ela pode comer. Aqui no meio elas colocaram o patê e na lateral elas colocaram o bifinho, cortaram assim com a tesoura, mais ou menos por igual, e colocaram tudo em volta. Colocou a ração que ela gosta aqui do lado e em cima a cenoura. A cenoura, ela gosta de cenoura e a veterinária diz que ela pode comer. Então tudo que está aqui ela pode comer. E aí nós colocamos também uma vela que ela vai fazer dois aninhos hoje. Então ficou assim depois de pronto o bolinho que ela se der. Só não sei se a Laika vai gostar porque ela é enjoada para comer, mas tudo que está aqui ela costuma comer. Não sei qual vai ser a reação dela na hora que vê, se ela vai só ficar cheirando ou se ela vai comer, ou se ela vai ficar receosa porque ela é muito enjoada para comer. Mas eu vou filmar para mostrar para vocês a reação dela na hora. Aqui nós colocamos ela no sofazinho e essa roupinha nós compramos hoje para ela. Ela é bem quentinha, ela sente muito frio, então a gente vai acostumar agora ela a usar mais a roupinha para ela se esquentar. E nós arrumamos bem o cabelinho dela. Ainda ela não viu o bolinho que nós fizemos para ela. Mas ela ficou uma graça com essa roupa. Agora ela deitou no sofazinho, então dá para ver bem a roupa. Ficou bem do tamanho dela, bem certinho. Ela no começo ficou meio assim desajeitada para andar, ficou meio desconfiada, mas agora ela já acostumou, acho que esquentar bem. Ela está tão boazinha, nem sai do sofazinho, fica quietinha. Mas olha a folga dela, ela está bem quietinha, dormindo. Esse sofá aqui é um sofazinho infantil que a gente tem. E ela gosta porque acho que é o meu ociozinho. E agora ela até dormiu. Enquanto eu estou filmando, ela está dormindo. Olha como o cachorro tem olfato aguçado. Ela está procurando o cheiro que a gente colocou aqui em cima o bolinho. E ela está aí louca procurando onde está a comida, olha só. Ela sabe que está aqui, ela fica rodando, rodando a mesa, procurando. Ela está procurando ainda com a comida. Cadê, Lai? Cadê o papá? Cadê o papá? Ah, agora viu! O que é isso aí? O que é isso? O que é isso que está aí em cima da mesa? Parece gente. O que é isso, Laika? Olha! Vamos ver se acende a vela. É uma vela já usada? Ah, mas acendeu. Será que ela vai ficar com medo? Olha, Laika. Não, deixa perto dela nunca. Não, mas ela tem que ver. Eu já tirei a foto. Olha, Laika, cadê teu bolo? Olha o bolinho. Bolinho, bolinho. Deixa ela, deixa ela. Deixa ela. Ela está olhando. Pode apagar? Pronto. Pode comer agora, Laika. Come. Vamos ver se ela vai comer. Pode papar. Aí, come. Laika. Olha. Eu acho que ela não consegue. Ela não alcança. Ela está cheirando. Come. Ah, tem que deixar mais baixa para ela. Vamos ver se ela vai comer. Por enquanto, ela só está cheirando. Ela está assustada. Ela não sabe o que é isso. Come. 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 Pode comer. Ela está meio desconfiada. Não quer, Laika? Não? Será que ficou com o cheiro da vela? Acho que deve ter ficado com o cheiro da vela, né? Viu? 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 Pode comer. É gostoso. Viu? Agora acho que ela vai... Agora ela vai comer. Tudo ela cheira. Vai ter que dar na boca para comer? Come sozinha. Come sozinha. Não, deixa ela comer sozinha. Agora, aos poucos, ela está comendo. A minha filha comprou um presentinho para ela, um brinquedinho. Vamos ver como ela se comporta agora, ganhando presente. Dá para ela, né? Ele faz barulhinho. Ela adora brincar com os brinquedos. Vamos ver como ela consegue. Está abrindo o presente. Até presente ela ganhou. Nossa. Olha a bagunça. Abre, Laika. O que é que é isso, Laika? O que é que... Abre, abre. O que é que... Desistiu? Abre. Abre o presente. O que é que tem ali dentro? Olha aí, ó. Abre para ela. É, ajuda ela a abrir, senão... Olha lá, olha lá, olha lá. É uma bolinha. O que é que é isso, Laika? O que é que a Laika ganhou? Enquanto não destruir, ela não para agora. Ela está mordendo. Olha que ela não quis comer. Foi para lá e não quis comer. Comer desconfiado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.